Então vamos para mais um mini vídeo e eu venho aqui deixar a dica de utilização de alguns produtos que eu uso e também vendo porque as pessoas que compram comigo no geral me pedem dicas de como utilizar ou como juntar alguns produtos e eu estou recebendo muitas dúvidas e perguntas e pedidos como ter uma pele um pouco mais firme né tirar aquela flacidez aparente que ninguém gosta Então a minha dica é lavar a pele pela manhã e à noite todos os dias com sabonete facial de lama negra ou então sabonete facial de argila cinza ou até mesmo um sabonete de argila amarela e todas as noites usar na pele o gel com DMAI para dormir O DMAI ele é um ativo fortíssimo para a flacidez da pele Ele trata essa pele flácida, ele deixa a pele super esticadinha um tanto firme ou resistente ou grosseira Quando eu digo grosseira não é do lado negativo não, é que realmente deixa uma pele um pouco mais forte Eu gosto muito de usar na parte do pescoço, na parte do colo, nessa parte aqui das mãos porque realmente deixa uma pele bem firme E aí duas vezes na semana, à noite, faça uma máscara barra esfoliação com a máscara de ouro e também pó de vitamina C Esses dois juntos aqui tratam super a pele, deixam uma pele rejuvenescida com área de saudável, uma pele luminosa, uma pele com viço E para fazer essa esfoliação é bem simples Tu lava a tua pele como de costume à noite, deixa a pele sequinha E aí na mão mesmo tu coloca um pouquinho assim ó, de pó de vitamina C E junto um pouquinho da máscara A minha câmera não tá focando Pronto! E mistura os dois na mão mesmo assim, tranquilo E começa a esfoliar a pele Aí essa esfoliação, ela vai ficar na pele Então eu vou esfoliar aqui, aproveitar que a minha pele tá limpinha E assim ó, a ação da máscara de ouro, ela é altamente rejuvenescedora, né? É firmante de pele, porque ela leva vitamina E, ela leva colágeno E o pó de vitamina C, ele é altamente benéfico pra pele Porque ele vai nutrir essa pele, também vai ajudar no clareamento de algumas manchinhas Algumas manchinhas leves E vai deixar a pele super luminosa Pode colocar na parte dos olhos também, mesmo que seja com movimento de esfoliação Porque o pó de vitamina C, ele não é muito abrasivo pra pele Então pode sim usar na área dos olhos Aí eu vou ficar com essa máscara na pele por 10 minutos aí, tranquilo E retiro, e posso retirar sim com o meu sabonete de lama negra, por exemplo O sabonete que eu usei E depois de retirar com o sabonete, é só tonificar a pele E sim, pode usar o tônico de água de arroz com os chás que já tem o vídeo aqui no canal É só colocar novamente o gel com o demai pra dormir A minha dica foi essa aí Eu agradeço muito aos pedidos que eu recebi pra fazer esse vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo